Há atualizações que os jogadores mais querem que entrem aqui no Adopt Me Isso mesmo gente Hoje eu mostro para vocês algumas atualizações que o pessoal mais quer que entrem aqui no Adopt Me Então vem comigo saber as atualizações mais esperadas pelo público aqui do Adopt Me, beleza? Então já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Porque eu estou passando o vídeo daqui quase todos os dias Então vem aqui me acompanhar que tem muito vídeo top E você deixar o like no vídeo, hypar o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal E também se puder virar membro que me ajuda pra caramba, beleza? Vamos lá gente Bom, primeira atualização que o pessoal mais quer que venha para o jogo Essa daí já está bem óbvia, já está até na capa Que é equipar dois pets gente É gente, que jogador do Adopt Me Não, eu quero saber, que jogador do Adopt Me não quer expção? Gente, quer isso, se você não quer expção, você não é jogador do Adopt Me Porque galera, o nosso sonho, meu sonho na vida É a gente poder equipar dois pets no jogo Porque gente, para quem faz neon Para quem quer o papete Nossa, vai ajudar demais equipar dois pets né Nem tipo se for uma Game Pass Eu acho justo até, se for uma Game Pass eu até acho justo Tipo, uma Game Pass de Robux óbvio né Para a gente ter essa opção Pode ser, sei lá, 200 Robux, 250 Robux Eu juntaria para comprar Eu compraria, que eu tenho Robux para comprar Então, eu compraria E quem não tivesse Robux Sei lá, poderia juntar Robux Para estar comprando né Ou então também, imagina gente Pela primeira vez no jogo Vinha uma Game Pass de Bugs Tipo, para a gente obter a Para a gente obter a opção de conseguir Equipar dois pets A gente tinha que atingir algum Bugs A gente tinha que fazer alguma missão no jogo Isso é muito interessante Mas gente, com certeza É o sonho de qualquer jogador do Adopt Me Equipar dois pets no jogo Uma maneira que seja Não importa, gente Robux De Bugs Não importa A maneira que for Com certeza gente Todo mundo quer isso Todo jogador do Adopt Me Quer a expulsão com certeza Para trocar Bugs Gente, está óbvio Que essa é uma das ações mais esperadas A gente teve aí no ano novo lunar A bolsinha de seda né Que dava para trocar Bugs Porém Ela é 1000 Bugs E também Eu Sinceramente Eu não guardei a bolsa Não sei vocês Mas eu não guardei Então Eu queria uma opçãozinha De tipo Embaixo dos itens lá Dos pets Do lado Do chatzinho Da trade Eu queria uma opçãozinha Para a gente por Bugs Eu acho que seria bem interessante No jogo tá Porque agora chegou a opção De trocar caso né Que era outra tradução Que o pessoal queria bastante Então Se agora chegasse E trocar Bugs Nossa seria muito interessante Seria bem legal gente Na minha opinião assim Eu amaria Que a gente ia tipo Poder trocar uma quantia de Bugs Por um pet Será um pet Por um curtir do Bugs Enfim Seria bem interessante para mim Eu ia gostar né Da gente poder trocar Bugs Não só Bugs Mas tipo Em eventos anuais Natal A gente poder trocar Gingerbreads Halloween A gente poder trocar Doces Verão A gente poder trocar Tickets Ano no final A gente poder trocar Yakigmas Então seria bem interessante Gente de verdade Eu gostaria bastante assim Da gente poder trocar moedas No jogo Eu fui o primeiro youtuber A falar sobre isso No youtube por inteiro Por ser na comunidade Eu fui correndo Fazer vídeo Mas o primeiro a falar isso Que foi Que é A área FK Com certeza Toda jogada da Optima Está esperando Anxivamente pela área FK Porque a área FK Foi revelada Pelo Adoptima Pelo Adoptima não Pelo Test Lab né Algumas pessoas estão testando ela Alguns fortudos Que vai estar chegando no jogo Algumas pessoas que estão testando ela É Amar né Ela é Influencer Então ela está testando aí A atualização Até hoje Então se ela ainda está testando Possivelmente pode vir para o jogo E também Há uma semana atrás A área FK Foi atualizada Então provavelmente Se ela foi atualizada É porque eles estão sabendo o teste E tal E ela pode muito bem Vim sim A área da Optima Eu estou bem ansioso Gente Estou muito ansioso Para a área FK Chegar no jogo Eu quero bastante Para ela chegar no jogo Enfim Estou bem ansioso Porque é uma coisa muito legal Gente Você está tipo estudando Você está trabalhando Você está havendo algum hobby Daí O seu computador O seu celular Está lá farmando Eletariamente no jogo Você vai conseguir fazer Neon bem mais rápido Mega bem mais rápido Evoluir pet bem mais rápido Então com certeza É algo bem interessante Aí no jogo Com certeza Beleza Outra relação aqui Que o pessoal quer muito Que venha para o jogo Que na verdade Meu que já veio para o jogo Mas não de como o pessoal esperava Que é os Baby Pets Gente Baby Pets veio para o jogo Vem ali O Baby Shark O Baby Leão Veio No ano novo luna Não Gente No verão Veio A Baby Vaca Veio A Cabrinha Veio O Leitãozinho Então meio que tem Baby Pets Pets filhotes Porém o que o pessoal queria Era uma evolução de pets Assim que a gente comprasse um pet A gente tinha que crescer ele totalmente Para o pet chegar no tamanho ideal dele Então tipo Vamos por exemplo Sexta-feira vai estar chegando a borboleta né É a borboleta de aniversário de 2024 Então tipo assim que a gente pegasse ela Que a gente comprasse ela A borboleta seria uma mini borboleta Daí quando ela estivesse na missão refénacida Na idade refénacida Daí quando ela fosse para a idade em comum Ela cresceria um pouquinho Em comum não Nossa eu estou viajando Na jovem ela preferia um pouquinho Na adolescente um pouquinho Na jovem adulto quase adulta E na adulta ela ficaria no tamanho ideal dela Que estaria no estande É bem legal essa ideia assim gente Porém Eu não sei se Adopt me colocaria assim no jogo Porque eu acho que tipo Ia sair um pouco da realidade É Não da realidade Se fosse pela realidade Realmente seria no jogo Porque na realidade realmente é assim Mas não sei se pelo ideal do jogo isso chegaria Eu gostaria tá gente Eu não vou mentir Gostaria Eu acho uma ideia bem top mesmo Bem interessante Mas não sei se Adopt me colocaria Porém a atualização gente Que todo mundo quer no jogo Vamos falar Todo mundo não sei Mas uma boa parte que é no jogo Vamos falar aí a realidade Beleza Outra atualização que o pessoal quer muito no jogo É Já engraçando nessa atualização Eu vou aproveitar para falar de um vídeo que eu fiz Que foi 10 atualizações canceladas pela Adopt me Para falar que está bem interessante E bom Nesse vídeo eu citei essa atualização Que é a polícia ladrão Que foi testada Em 2002 Em um roleplay de polícia ladrão Muito interessante Muito demais Muito legal E Nesta atualização galera A gente Tinha a opçãozinha de polícia ladrão Que poderia ser polícia Poderia ser ladrão Tipo um roleplay Sabe Veio junto com o salão Com a pizzaria Porém o salão e a pizzaria vieram para o jogo Né em 2022 E polícia ladrão até agora nada Já faz 2 anos isso né É Próximo ano faz 3 anos galera Então tipo assim É uma loucura isso Porque já faz 2 anos que isso foi testado E gente Eu postei lá o vídeo das 10 atualizações canceladas E eu perguntei qual a televisão o pessoal mais queria no jogo E a maioria Uma boa parte falou que queria muito Polícia ladrão Muito mesmo Então a televisão lá é muito querida Que o pessoal quer muito no jogo né Eu também quero bastante Então com certeza é uma esperada Não sei Não sei se ela vai chegar no jogo Porque gente Faz muito tempo galera Eu testei a televisão Faz muito tempo galera E tipo ela ainda não veio para o jogo É algo louco assim Mas infelizmente Vamos ver se chega né Bora ver Bora ver se ela dá oportunidade Aí uma realidade Um choque de realidade Coloca no jogo Quero bastante Beleza Próxima televisão lá Que o pessoal quer muito E sai desde 2020 tá Que é um novo ovo Na parte de recompensas galera Ó Um aqui na parte de recompensas E desde 2020 Eu tava no lançamento De essa parte aqui E desde 2020 Tava o ovo diamante E o ovo dourado Então até agora Não chegou novos ovos De... De... Não Como é o nome? De pedra preciosa Até agora não chegou Novo pad Gente Eu sou da época E quando chegou O ovo dourado E o ovo diamante O valor Era algo louco Os pets Valiam demais Gente Tem vídeo da marca Com as trocas que ela fazia Com esses pets Os ovos desse pets Valiam muito Esses pets Neon Valeiam pra caramba Mega valiam demais Tipo assim gente É... Esses os aqui São difíceis pra pegar Então tipo Em 2021 Em 2022 O valor era top Top de mãos Tipo você Com um pet mega desse Você pegava tipo Girafa Shadow Frost Então tipo Era um valor louco Então eu acho que eu não Que mentalizasse isso E colocasse um novo ovo Assim Um ovo de esmeralda Um ovo de rubi Um ovo de ametrista Um ovo prata Sei lá Um ovo de ferro Não ovo de ferro não Mas tipo ovo de rubi Ovo de esmeralda Com certeza seria aí Uma bomba no jogo também O pessoal com certeza Vira querer bastante Esses ovos E iria Possivelmente Valorizar no jogo Então eu queria assim gente Bastante se chegasse no jogo Porque a gente precisa De pets que tenha valor E esses pets Tinha muito valor Então quem sabe Em uma nova vinda De ovos De pedra Preciosa Ocupando o espaço Desses ovos Quem sabe Virem aí pro jogo É Um novo Um pet valioso né gente Porque o ultimo pet assim Valioso Que a gente teve Foi aí O leão flamengo Depois do leão flamengo A gente teve mais nenhum pet de valor Então a gente quer aí A gente tá necessitando Então quem sabe Seria uma boa oportunidade né galera Seria realmente uma boa oportunidade Beleza Pra faturação aí gente É aí Uma coisa gente Que o pessoal é louco 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 Inclusive vai ter No final de semana A partir de sexta-feira E vai aproveitar bastante Nossa demais Que é o final de semana ao dobro Então O que o pessoal quer O pessoal quer Que todo final de semana Tenha XP ao dobro Com Bucks Com crescimento de pet Com poção Com neon Com mega Abrindo ovos né Que abriu umas mais rápido também Esse XP ao dobro E o pessoal quer muito Que tenha todo final de semana Eu acho muito interessante Porque no final de semana O pessoal tem mais tempo Então tipo viraria uma febre Uma febre assim né Todo mundo ia estar jogando No final de semana Adoptime Porém um outro ponto que tem galera Porque assim Eu acho que o pessoal iria deixar De farmar na semana Para farmar só no final de semana Então quem sabe No final de semana Acontecer alguma coisa E a pessoa nem farmaria Nem na semana E nem no final de semana Sabe? E também Quando o Adoptime Traz isso ao dobro Os números crescem muito Então tipo Se eles trouxerem isso De todo final de semana Talvez os números Não ficaria muito grande Porque tipo assim O pessoal Tipo Ah O pessoal iria deixar De estar jogando em uma semana Para falar Ah Não vou jogar no final de semana Mas jogar no outro Porém no outro Ela falaria a mesma coisa Então tipo A pessoa E ficaria um golpe Que a pessoa nunca iria estar jogando Então pode ser isso também Mas com certeza gente Eu quero muito isso Eu falo assim Mas eu quero muito isso Porque né gente Pelo amor de Deus Eu quero muito 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 Todo final de semana É ser muito top Mas beleza Agora aí A última Última É Coisa Que na verdade Não é Por todos os públicos Da Adopt Me Jogadores Mas confitei Os jogadores brasileiros Querem muito isso Que é o ovo amazônico Gente Nossa velho Todo mundo quer isso Gente eu não sei se inferir Todo mundo quer isso Todo mundo quer isso Que é um ovo da Amazônia Para representar o Brasil Na Adopt Me Gente com certeza eu quero isso Porque tipo assim Na última semana do Battle Adopt Me Fez uma atualização especial Para a independência Dos Estados Unidos Que chegou ali A Águia É o boi De rodeio americano A Águia americana Então quem sabe Dia 7 de setembro Independência do Brasil Dom Pedro Igual a Quem sabe É Dia 7 de setembro Chegue um ovo amazônico Para o jogo gente Nossa feira é muito top Representa aí o Brasil A gente tinha um ovo Todo brasileiro Nossa cara é demais A floresta A floresta amazônica É a maior floresta Se eu não me engano Do mundo Se não for a maior floresta É a mais Top das top Então gente Confeita a gente Que é muito o amazônico Confeita o pessoal Amaria E é sim uma atualização Que todos os brasileiros Desejam Gente imagina Uma arara azul Nossa gente Uma arara azul Como pet legendário Uma onça dourada Um mico leão dourado Nossa Onça dourada não Gente Onça pitada Mas assim todo mundo queria Gente bom se refere galera Todo mundo quer Pelo amor deus Todo mundo quer Mas enfim Esse foi o vídeo Espero muito que vocês gostaram desse vídeo Porque É Eu to querendo trazer esse vídeo assim Pra vocês De lista sabe Tipo as 10 atualizações Gravei as 10 ações Mais canceladas Que foram canceladas Adopt me É Trouxe agora as 10 ações Mais desejadas pelo público Pelo jogadores Então quem sabe Eu posso trazer mais Vídeos assim Então para vocês Me deem ideia De vídeos desse estilo né O próximo vídeo Que eu quero fazer sobre isso É As 10 atualizações Que foram retiradas Do Adopt me Então Esses vídeos assim De lista Eu quero mais trazer assim Pro canal Que eu acho bem interessante Então Dê ai Nos comentários Algumas ideias Que com certeza eu quero gravar bem mais Mas Gente Lembrem que eu to dando aqui Uma tartaruga NFR grátis Tá O nosso sorteio ai Tá em andamento Então em breve eu to dando ai O resultado do ganhador Mas Se vocês gostaram do vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Não esquece de sair do vídeo Antes de sair do vídeo Deixa o like ai que me apoia pra caramba Beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau